Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, dia 18 de novembro, essa é a trigésima terceira semana do Tempo Comum. Vamos iniciar bem a semana ouvindo o Evangelho. Quero convidar você que acompanha pelo YouTube já deixar o seu like, clicar no joinha, ajudar o canal a crescer. E o Evangelho de hoje se encontra para nós em São Lucas, capítulo 18, versículo de 35 a 43, diz assim. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga, pois, a tua fé te salvou. No mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos relata um cego à beira do caminho e é a imagem de todos nós, sentados à beira do caminho da nossa vida e cegos, sem conseguir enxergar Jesus Cristo, que vai passando. Mas São Paulo, numa das suas cartas, vai dizer que a fé vem pelo ouvir a pregação, não pelo ver. Começa pelo ouvir. E aqui está a missão da igreja, nos levar a ouvir. Claro que fica mais pleno quando, junto com escutar, a gente pode ver. Eu e acredito que muita gente preferimos ver o pregador e não só escutar o vídeo e o áudio, não é assim? Mas a gente sabe que não tendo a imagem entrando pelo ouvido já nos adianta a coisa, já nos serve. E essa é a imagem, então, da evangelização da igreja e de cada um de nós. Por um bom tempo na nossa vida, nós estamos sentados, parados e estão cegos. Cegos no nosso pecado, cegos na nossa ignorância. Esse cego aqui de Jericó, que Lucas não coloca o nome, mas nós sabemos, esse cego é Bartimeu e Bartimeu nem é nome, né? Bartimeu significa filho do Timeu, portanto, um homem profundamente ligado ao pai, a identidade do pai, não sei, talvez herdou aí a cegueira do próprio pai, seja lá como for, um homem sem nome, um homem cego. Mas ele escuta. E isso é o importante. A palavra que entra nos nossos ouvidos, passa ali pela nossa inteligência, desce no coração e motiva em nós, então, o gesto de fé. Ele escuta um barulho. O que está acontecendo? Olha, é Jesus de Nazaré que está passando. E com certeza ao ouvir que é Jesus, o Nazareno que está passando, ele logo se recorda de muita coisa que ele já tinha escutado falar sobre Jesus. Com certeza esse cego já tinha escutado falar que esse Jesus tinha curado leprosos, feito aleijado andar, tinha libertado prostitutas dos seus maus espíritos, aquelas coisas todas. Então a fé vem do ouvir. E ele, então, vai começar a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É um grito inteligente. Ele está chamando Jesus de filho de Davi, a identidade do Messias. Se Jesus não para, uai, então, Jesus, você não é o filho de Davi? Você mesmo não se entende assim como o Messias? Era cego, mas era muito inteligente. Mas veja, é um grito de desespero, é um grito de dor, mas é um grito de fé. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque aqui esse cego, que não enxergava nada fora de si, enxergava dentro. Ele se via, ele se percebia, ele se sabia cego. Por isso ele grita, filho de Davi, tem piedade de mim, tem dó de mim, compaixão de mim. Eu sou impotente diante da minha cegueira. Eu preciso que alguém me faça enxergar. E só você pode, eu sozinho não consigo. E aí diz que a multidão, os discípulos, tentam silenciar aquele homem. Mas veja, quem é que conhece o cego lá? Quem é que conhecia melhor aquele cego do que ele mesmo? As pessoas talvez gritavam, diziam, não, meu, para, não sei desse barulho todo, nem é tão ruim ser cego assim. Também não é para não. Eu é que sei o que é ser cego, né? E na nossa fé e na nossa vida, às vezes, é assim. A gente se enxerga cego, a gente enxerga o nosso próprio pecado e a gente resolve dar esse grito, esse pulo, né? Em direção a Jesus. E aí vem um monte de gente dizer para a gente que não precisa tudo isso. Ora, meu irmão, quem sabe de mim sou eu. Deixa eu gritar aqui. Então, esse cego não enxergava fora, mas ele se enxergava. Ele se conhecia. Ele se sabia. Cego, impotente e incapaz. E ele não queria mais ser cego. E ele não se deixou vencer pela palavra da multidão que o tentava silenciar. Quanto mais mandava ficar calado, mais ele gritava, filho de Davi, tem piedade de mim, porque do mal que eu padeço só o Senhor pode resolver. E talvez muitos de nós ainda não demos esse grito. Jesus, filho de Davi, piedade de mim. E talvez ainda não demos esse grito, porque no fundo a gente acredita que de algum modo a gente mesmo vai resolver essa situação. De algum modo a gente mesmo vai sair desse pecado. E não vamos, meus irmãos. Só o filho de Davi, só Cristo, tendo piedade de nós. E aí então Jesus parou, mandou que o levassem até ele o cego. Quando ele chega perto, Jesus faz uma pergunta que parece bobo. O que queres que eu te faça? Ora, Jesus, como assim o que queres que eu te faça? Mas acontece, meu irmão, que nem todo cego quer enxergar. Talvez esse cego pudesse pedir, Senhor, eu quero uma esmola. Eu queria um abraço. Eu estou carente de um abraço. Jesus, eu quero uma marmita. Eu não almocei ainda. Eu queria um cão guia para me guiar. Quem diz que todo cego de fato quer enxergar? Esse é o ponto. E aí ele vai responder, Senhor, eu quero enxergar de novo. E aqui em São Lucas isso ganha um drama diferente. Não é só que ele era cego. Quando ele diz, eu quero enxergar de novo, não é só a dor, não é, minha gente, de não enxergar. É a dor de já ter enxergado. O duro não é nunca ter enxergado. O duro é ter enxergado por um tempo. Senhor, eu quero enxergar de novo. E Jesus vai dizer, enxerga, pois, de novo, tua fé te salvou. O que foi que na sua vida, na minha vida, a gente perdeu, não tem mais e está fazendo tanta falta? Senhor, eu quero enxergar de novo. Senhor, eu quero ter paz de novo. Senhor, eu quero ter sobriedade de novo. Senhor, eu quero ter sono para dormir à noite de novo. O que foi, meus irmãos, que a gente perdeu? E só Cristo tem para dar de novo. E olha que lindo, no mesmo instante, o cego começou a ver de novo. E seguia Jesus, glorificando a Deus. E vendo isso, todo o povo também glorificava a Deus. E aqui está o bonito. Quando ele, que escutava falar sobre Jesus, escuta Jesus de perto, passa a enxergar Jesus, o que que ele faz? Ele começa a seguir Jesus. Irmãos e irmãs, vamos seguir o Senhor. Vamos pedir hoje que o Senhor nos leve de novo aquilo que hoje talvez nos falta e que nos impede, nos entristece, nos incapacita para seguir Jesus. Agora, sabendo isso, é preciso dar esse grito de fé, esse grito de reconhecimento. Não sou eu a resposta para mim mesmo. Só Jesus tem aquilo que hoje me falta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.